A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, eu sou a missionária eremita, tô aqui no hospital com uma irmãzinha aqui também, né? Faderes. Faderes que tá fazendo a obra missionária aqui, louvado seja o nome do Senhor. Tô com meu pezinho aqui maravilhoso, pia. Isso, pia. Bota. Entendeu? Tô de bota, viu que chiqueza, né? Ontem fez muita estripulia, né? Fiz muita estripulia. Precisa, né? Precisa não, entendeu? Mas o Espírito Santo começa a equilibrar a gente aqui, né? E a gente trabalha aqui em equipe, viu gente? Então, lá vai, né? Vou cantar um louvor pra vocês aí e mostrar esse vídeo. Assina no meu canal! Aí lá vai. Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta seus olhos e vê Deus está restaurando os seus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadiar Unção de conquistar Unção de multiplicação Aleluia Jesus Receba aí a bênção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E graças a Deus Amém 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 Amém